Demais as bolas de primeiro tempo, principalmente com a Fabiana. Fora isso, faz uma exibição primorosa a nossa levantadora que estreia no Grand Prix. É a primeira vez que ela participa do campeonato como titular. Fabiana sacou. Weiss, Fust, Mali sempre bem posicionada. Natália, a bola estava um pouquinho afastada, ela atacou bem. O levantamento é para a entrada de rede, vai direto para fora, Brinker. Nem raspou no bloqueio, 15 para o Brasil, 6 para a Alemanha. O Brasil tem uma vantagem, um domínio, uma mecânica de jogo excepcionais. Últimos 14 pontos disputados, está 13 a 1 para o Brasil. Impressionante o momento brasileiro. Fabiana no saque, Xerlitz, Weiss, é bola de saída. Defesa espetacular da Dani, a bola para fora da Brinker. Desce do Ouro Olímpico em Pequim. O jogo vai ser reiniciado, Fabiana sacando 16 a 6, segunda para da técnica. Weiss levantou, bola melada, botlei o brasileiro, a bola não passa. Não passa, 17º ponto. O que fazer, hein, Guidete? O que fazer? 17 a 6, ele vai alterar alguma coisa aí. Ross vai sair e vai voltar a Kozuki. Entrou a Hank, não, saiu a Weiss e entrou a Hank. Nesse momento a Alemanha com levantadora e oposta à reserva. Hank e a Ross, respectivamente. É uma inversão que ele sempre faz, mas em condições melhores do que está agora o time alemão. Bola veio na mão da Fabiana. Dani Lins levanta, Sheila. A bola toca no bloqueio, tentou recuperar a Ross. Hank levanta. E a bola bem atacada agora pela Bayer no fundo de quadra. Posição 6. Atacou bem ali a Bayer. Sétimo ponto para a Alemanha. Assumiu a responsabilidade. Não é característica dela atacar essa bola meio fundo, não. Se aproveitou de um espaço deixado entre a Natália e a Thaisa para confirmar o sétimo ponto alemão. 17 a 7. É a maior vantagem que uma equipe impõe a outra até agora. Nessa fase final do Grand Prix. Natália. Passa na força. Natália, vou te falar uma coisa, viu? Ela está com uma força absurda, estúpida. Atacando a bola com uma violência incrível, Natália. 13 pontos tem a Natália. A gente, em algumas partidas, acompanhava ela um pouco lenta na última passada. Parece que nesse Grand Prix ela resolveu acelerar tudo que é possível. E a consequência é a potência no ataque. O saque foi bom da Sheila. Deu defesa com a Mari. A Mari está catando tudo ali no fundo. Natália. A bola espirrou na defesa. A Tchernitz buscou. Vai passar de graça para o lado brasileiro. Chance de mais um ponto. Dani Lins com a Thaisa. É contigo, Thaisa. É com a velocidade da nossa central. 19.19. A 7 para o Brasil no segundo sete. Ótimo sete da Dani Lins. Agora trabalhando um pouco mais com as bolas de primeiro tempo. Mas o que me chama a atenção na nossa habilidosa levantadora é a precisão nas bolas abertas. Nas situações confusas de contra-ataque, as bolas são muito precisas. O que é importantíssimo para auxiliar a conclusão do ataque das nossas jogadoras de segurança. Daqui a pouquinho tem Fórmula 1. A partir de 5 da manhã, treinos para o GP da Europa direto de Valência. A partir de 5 da manhã, Daniel Pereira e Lito Cavalcante no Sport TV 2. O jogo vai ser reiniciado. Brasil dando um passeio na Alemanha no segundo sete. No primeiro já foi 25, 15 e 23 minutos. Vai sacar a Sheila. 19 a 7. Rank. Bola ficou curta. Foi de toque ali a Shusky. Ela pontuou e meio que abraçou as companheiras com uma expressão assim de alívio. Tipo, conseguir colocar a bola na quadra do lado de lá. E largar uma bola de toque contra a equipe brasileira realmente é impressionante. Houve uma certa desconcentração do Brasil na cobertura da largada lona. A bola de toque não pode cair. A Denízia e Ana Thieme em versão do 5 e 1. Marco Freitas. Duas jogadoras também que brilharam na base do Brasil. A Denízia com direita a ser eleita a melhor bloqueadora do campeonato mundial em 2005. A menzinha bloqueadora entra improvisada. Ela é central. Entra como oposta. Ela vai bloquear a entrada da rede da equipe alemã. Ela joga ao lado da Thaisa. O que não acontece no clube onde as duas são centrais. Portanto, jamais estão juntas na rede. Vai sacar a Natália. 20 a 8. Sacou na rede a Natália. Primeiro erro de saque da Natália no jogo. É uma pena, né? 20 a 9. Porque o Zé Roberto promoveu as duas subições. Ainda bem que nós temos muita margem no placar. Ele provavelmente vai manter as jogadoras que entraram na inversão do 5 e 1. Aí é Shusky. E o saque foi da Rank. Thaisa. Outra vez escapando pela saída de rede. 21º ponto. O sorriso bonito aí da Thaisa. Thaisa, jogadora do Osasco. Defendeu durante muitos anos a equipe do Rio de Janeiro. A sessão brasileira é formada basicamente por três equipes. Osasco, Rio de Janeiro e São Caetano. As maiores forças do nosso vôleibol. A bola acabou escapulindo no controle da Natália. Atacada pela beia. Mais um ponto para a seleção da Alemanha. São Caetano que tem técnico novo para essa temporada. O Mauro Grasso. Que já dirigiu equipes femininas na Itália. Mas no Brasil se notabilizou por direções importantíssimas no vôleibol masculino. Foi campeão da Superliga pela equipe do Minas. Pela equipe do São Bernardo. Hoje é o técnico da equipe de São Caetano. Time da Mari, da Xel e da Fofão. Mari atacou a bola. Desviou. Vai vir de graça, hein? É trabalhar essa bola. A Denise. Mari. Só colocando atrás do bloqueio alemão. Olha o bloqueio tocando. Mari e Fabiana. É, a Denise e Fabiana. Outra vez a bola vai direto para fora. Atacada pela beia. Direto para fora. A beia. Desde ontem. A beia. Tem alternado bons e péssimos momentos. A recuperação do Brasil foi impressionante no set. Mais uma vez um amigo de casa. Estava 5x2 para a equipe alemã. A partir daí só deu o Brasil nesse segundo set também. Assim como no primeiro. 22 a 10. Que defesa da Denise, hein? Fabi vai fazer passar a manchete alta. Veio de manchete também. Chabnich. Rank levanta. Olha o bloqueio brasileiro. Outra bola que fica ali no fundo. A Denise. Atacou direto para fora a Denise. Deu ponto grátis para o time da Alemanha. Décimo primeiro ponto. E atacando como oposta mesmo, né? Fugindo um pouquinho da sua característica. Exato. Atacando na série da rede. Era como central. Ataca pelo meio de rede. As bolas de velocidade. Raramente atacar essas bolas mais lentas. Função de uma oposta. Que não é a origem da Denise. Nós sabemos disso. Mas é uma jogadora versátil e abusada. No bom sentido da palavra. Jogadora audaciosa. Que não tem medo das situações difíceis não. Pelo contrário. 22 para o Brasil. 11 para a Alemanha. O segundo set. Rank vai sacar. Denise Rank tem 1,79m. É canhota. E sacou para o passo da Natália. Danilins. Natália. Muita potência. Essa bola vem de graça. Controlando o passo. A Mari. Danilins. Danilins. Ali, desculpa. Anatiem. Anatiem subiu bonito. 1,88m. E deu esse gancho aí, ó. Ainda bem que ela tem 1,88m. Porque a Mari não caprichou no passo do contra-ataque, não. Essa bola de segunda não foi opção. Foi solução diante de uma situação complicada para a nossa levantadora reserva. Bela jogada da Anatiem. Mari está sacando de novo. 23 a 11. O Brasil vai encaminhando a vitória. Vai fazer 2 a 0 no jogo já já. Natália. Bola que volta. Boa defesa da Natália. Rank. Bola de saída. Raspando o bloqueio brasileiro. Sempre raspa na bola. Bayer conseguiu passar. Marcou mais um ponto décimo segundo. 23 para o Brasil. 12 para a seleção da Alemanha. Foi o sexto ponto da ponteira Bayer. Entre as jogadoras de ponta e opostas. É a Alemanha que mais pontuou. Mas a maior pontuadora da Alemanha é a central Fursk. Tem 8 pontos. 7 deles de ataque. Tem também um ponto de bloqueio. 23 a 12. Não conseguiu controlar bem o passe. A Mari só passou para o lado contrário. A bola saiu. Escapoliu. É ponto da Alemanha. Não controlou a Natália. E a bola espirrou ali. A tentativa de recuperação da Mari. Natália de novo passe ruim. A Natiem se tentou levantar a bola. E a Fursk pegou bem o tempo da Natália. 23 a 14. É porque ela é um monstro. Como eu disse, foi a maior bloqueadora do último campeonato mundial adulto. Em 2006. A Alemanha Fursk. Tinha apenas 20 anos naquela oportunidade. Bola muito fora da rede. É mais fácil ser defendida do que bloqueada. Valeu ali pela intuição da bloqueadora alemã. E a bola vai direto para fora. 24 a 14. 24 a 14. É ponto do 7. Olha, apareceu até um desvio da Natália. Mas eu tinha impressão que não tocou. Ela furou a manchete mesmo. É, não houve nada. Ela fura a manchete. Fiscal de linha acabou dando um desvio da jogadora do Brasil. É, mas deu de forma equivocada. O árbitro disse que não. Foi ponto brasileiro. E a Sassá vai sacar. É, e a Sérvia. Primeiro árbitro da partida. É ela quem decide. Senhora Bielic. Os auxiliares, como diz a palavra, servem como auxílio. Decisão final do primeiro árbitro. Sacou a Sassá. Rank. Não deu defesa para a seleção brasileira. Ponto da Alemanha. Por um lado, eu acho bom esse crescimento da Alemanha no final do segundo sete para não induzir a seleção brasileira ao relaxamento no terceiro. Já deixa a seleção ligada e sabendo que tem que jogar. O jogo se tornou fácil pelos méritos do Brasil. Vamos ter que continuar com essa pegada, com esse nível de concentração, para a gente vencer a Alemanha, que é um adversário duríssimo. O placar não é a realidade da diferença técnica entre as duas equipes. 24 a 15. Passe ruim da Natália. A Natália desconcentrou um pouquinho no passe. Empurrou no fundo. Em compensação. Ela vai pontuando um atrás do outro. Deu Brasil de novo. 25 a 15.